Nova missão de novo, hein, mano? Eu vou tentar resolver o problema aqui, mano. Bem desse lado aqui. Não dá pra ver, acho que depois vai dar pra ver como que tá. Levanta e fica alasando. É melhor, né? Só pra ter uma garantia, vai clicar se tá vendo. Foi isso aqui? Então é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo pra vocês. Vocês viram aí, mais um eventinho que a gente tá colando. Um eventinho aí mais reservado aí do Clube de Saveiro. Tá colando ali na Avenida Bandeirantes. Próximo aeroporto de Corrônias. Chegando lá, vou tá gravando tudo pra vocês. Fechou? Então se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Deixa o like. Compartilha esse vídeo pra tá ajudando o canal sempre a crescer. Se você não tá sabendo, último vídeo aí, postei. Estou rifando um golzinho. Cl1 92 C Baixado. O link da rifa vai tá aí na descrição do vídeo. Então se você puder comprar, tá ajudando aí. Fico muito agradecido. Fechou, rapaziada? Então é nóis. Tamo junto. Acompanho o vídeozão pesado aí. Aí, rapaziada. Chegamos no evento, mas aí. Só B.O., fio. Só B.O. Olhei dos B.O. Chegando aqui no evento, ó. No encontro dos caras. Aí que me acontece. Mais uma bolsa pro saco. Mais uma. Sorte que... Meu amigo da Saveiro Branca, que vocês vão ver no vídeo. Tá com uma... Tava com aquela bolsa ali, ó. Vai fortalecer pra pelo menos chegar em casa. Porque essa aqui já era. Aí, ó. Tiramos a roda. Tiramos o amortecedor. Nem preciso tirar. E a bolsa ali. Mó trampo da porra. Mas é isso aí. Carro baixo é isso. Não é não? Carro baixo é isso, mano. Dá B.O. mesmo. Vai baixar mais ainda, né? Tá ligado. Mas agora o que a gente vai fazer? É fazer essa bolsa aqui, ó. Tirar dali. Ela fica muito perto da roda. Por isso que acontece isso. Então eu vou estar colocando a bolsa num eixo. E fazendo uma ponta de eixo maior. Pra não ficar com a bolsa muito vazia. E aí? O Paulo Cedato. Não tem quando a gente tem esse vídeo. A verdade? É. Isso era aquele sábado também que foi no BQ3. É? Olha só. Vou na minha pra ver como... Não tem mais. Não tem mais. Hã? O Mike não tem? O Paulo tem? O Paulo. Santo... Fala. Você fala. Bradesco. Bradesco e tal. Bradesco e tal. Bradesco e tal. É. Bradesco e tal. Certinho atrás. É. Você também. Pega lá, Mike. Tem dois lá. Aquele que é o fuzil. Se forçar aqui não desce não? Tem três. Dois e quatro. Tem um vermelho. Que até saiu lá. Forte. O de batalha. Esse vermelho tem dois canil. O trato e o amarelo. Todos que foram no carro febrado. A força bruta. Tem três de quatro. Pode seguir o fuzil ou... Aqui e o de trás. Deixa eu mostrar o furo aqui. Foi esse aqui? Eu acho que já vinha furando já, né, mano? Acho que não. Essa aqui é a dianteira, né? Essa aqui é a dianteira. É a outra. Caraca, ó. Tá vazando? Esse aqui você não pode andar com esse carro baixo, mano. Não pode. Se você puder deixar aqui hoje ele manter alto, mano. E ir embora alto. Porque, ó. Ela tá quase pegando. Ela tá quase rasgando já isso aqui, ó. Pra passar a monela pra você ver. Sim. Tá. Nenhum lugar, praticamente. Tem que fazer um ponto de eixo maior, mano. Fazer o máximo que puder. O máximo que puder. Geralmente os caras fazem isso aqui. E desloca pra trás o eixo um pouco. Pra não pegar aqui, ó. Sim. Mas anda com esse... Eu não ia colocar esse aqui pra você ir embora só, mano. Não, eu vou alto. Voltão, mano. Aí você vai e volta. Aí, rapaziada. Esse aqui foi o lado que zoou, ó. Já tá com... Já tá arrumado já, ó. Controlezinho aqui. Já tá levantando normal, ó. Já tá tranquilinho. Já tá tranquilinho. É isso aí. Tá arrumado. Agora eu vou estar gravando o evento aí pra vocês. Aí, rapaziada. Depois daquele biozinho, já arrumamos, como vocês viram aí. Estamos aqui. Titãzinha. G5 normal. A do Paulão, meu parceiro que emprestou a bolsa pra gente aí. Ele tinha uma reserva. Outra Titã. Colou um ninho aqui também. Os caras dão os aos baixos. Golzinho, quadradinho. Olha que coisa aí bonitinha, mano. É louco. Top demais, velho. Quadrado é quadrado, né, rapaziada. Aqui vem uma G3 original. A do nosso parceiro aí. Mike. Você é louco. Esse daqui é tapa na cara, velho. A ideia é muito linda, velho. Aí ele colocou... Ele colocou os farolzinhos igual da minha. Na outra cara. Ah. Essa aqui... E aí, rapaziada. O que você acha? Acho que a do pai tá mais baixa, Flávio. O pai tá mais baixa, não tá não? Ah, tem que pôr do lado, Flávio. Tá bem mais baixa a minha. Você é louco. Tem nem a comparação. E o cuidado é a mesma coisa, né, mano? Cuidado da minha tá bem melhor. Mas é isso aí. Mais uma surfzinha aí, ó. Um rolê. E a última G3 ali, ó. Bastante saveiro, rapaziada. Já foi embora já. Porque a gente ficou arrumando ali meu carro. E acabamos nem... Acabamos nem aproveitando muito o rolê aqui. Fechou? Então, obrigado aí. Mais um vídeo pra vocês. E é isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha esse vídeo aí pra mais gente estar se inscrevendo no canal. Fechou? E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo.